Oi gente, tudo bom com vocês? Eu vim aqui mais uma vez, tudo bom? Então meus amores, eu quero contar para vocês uma etapa da minha vida que está começando, uma nova etapa, começa a partir de hoje. Eu já tenho quatro meses que eu estou tentando, eu acho que é um absurdo essa espera de quatro meses, de uma coisa que eu já venho me tratando há três anos e eu acho absurdo da maneira que o plano de saúde trata os seus pacientes e trata as pessoas, até porque eu estou dentro do parâmetro da ANS, que é o que eles pedem e eu vou contar para vocês aqui o que é que eu, esse projeto e esse, projeto não, essa decisão que eu tomei na minha vida. Eu sofro de obesidade e complicações de obesidade, já tem um tempinho, né? Eu já tem, já sempre tive o peso um pouquinho acima do normal, só que eu de uns anos para cá, por problemas hormonais e comecei a ter problemas de físicos, qual eu não consigo malhar, eu já fiz academia, malhava duas vezes ao dia, porém, trabalhava à noite e conseguia ir à academia durante o dia. Mas eu nunca consegui perder peso fácil, eu nunca fui uma pessoa de conseguir perder peso com facilidade. Apesar de eu não comer, não ter consumo de refrigerante, eu não tenho consumo de doce, eu não tenho esse hábito, até porque eu não gosto. Até sucos, aqui em casa eu não tenho hábito de tomar suco. Eu tenho um hábito, sim, de tomar muito café. Eu tenho, assim, um hábito, eu sou viciada no café. Então, eu queria dividir com vocês essa nova etapa da minha vida, né? Eu já tenho feito o tratamento multidisciplinar, tem três anos direto, né? Indo e vindo no endroque, na clínica geral, na gastro, na nutricionista e agora tem uns três a quatro meses que eu tô na psicóloga, no qual eu tô buscando apoio, né? Não falo tanto apoio porque eu sou uma pessoa muito decidida daquilo que eu quero pra mim e eu sei muito bem aonde eu tenho que ir e o meu limite. Então, assim, eu comecei a ter, sim, alguns problemas com o meu visual, né? Eu tenho alguns problemas com o meu visual, até porque eu tive, sofreu um ataque, né? Há pouco tempo, há uns dois anos, três anos, eu sofri um ataque de uma pessoa me, assim, agredindo verbalmente, tá? Falando sobre o meu peso, falando sobre mim e aquilo ali começou a me afetar porque eu sempre gostei de gravar vídeos e eu fazia parte de uma página onde eu gravava os vídeos, aonde eu tomava conta dessa página, acabou depois a pessoa me tirando da página, me, assim, passei por um processo muito doloroso que a pessoa fez comigo, mas deixo tudo pra lá, tá tudo bem, já passou. E dali eu comecei a, há uns três anos atrás, começar a fazer, comecei a fazer dieta porque eu tive um pólipo no meu intestino, eu tive, eu tinha uma vesícula que tava muito, tava inflamando bastante direto e tudo que eu comia me fazia mal, então eu comecei, né? Eu sempre fui uma pessoa de hábitos alimentares, eu falo diferenciado de muita gente porque eu não tenho hábito de comer ovo frito, eu não tenho hábito de comer carne frita, coisas fritas, é, tipo, com gordura, carne de porco, é, comer pizza, ficar comendo hambúrguer, comer cachorro-quente, é muito raro, deve ter um ano, mais de um ano, um ano que eu não como cachorro-quente, porque eu nem sou muito chegada de cachorro-quente. gosto, uma vez ou outra na vida, então assim, aqui onde eu moro é um pouco complicado pra você comprar alguma coisa e geralmente são de delivery e eu não, não gosto de estar pedindo delivery, eu não tenho esse hábito de estar pedindo delivery. Então eu decidi, né, depois de três anos, fiz o processo todo que a ANS exige, né, do paciente, de ter dois anos de tentativa de emagrecimento, é, eu tomei remédios, eu já perdi peso, não agora, mas já perdi há uns anos atrás, eu perdi peso com medicação, aí você toma medicação, você engorda o dobro daquilo que você perdeu, você toma medicação e não encontra o resultado que você quer, você gasta dinheiro, são remédios caros, e eu tomei tudo o que vocês imaginam que tem na área de emagrecimento, a única coisa que eu não tomei foi essa injeção aí de emagrecimento, que é, acho que é um Z-Pack, um Z-Pack, é, um Z-Pack, que eu não tomei por ser muito cara, eu não tenho condições de comprar e também não tomaria por causa dos efeitos colaterais dela que as pessoas não buscam saber. E eu decidi, né, tem, já tem um tempinho, depois do ataque que eu recebi, é, um tempos atrás, depois eu recebi outro, e ali eu decidi por mim, não pelos outros, que eu precisava dar um jeito na minha vida, que eu preciso mudar a minha aparência, é, é, o meu jeito, porque eu nunca fui, é, tão acima do peso como eu tô hoje, é, então eu resolvi entrar no, no processo da bariátrica, é, já pesquisei muito, já estudei muito sobre o assunto, estou indo com a minha cabeça bem preparada, muitas pessoas não preparam a cabeça, eu preparei a minha, é, busquei o, a, psicóloga, também pra, pra entender, pra me ajudar, é, sei dos, dos benefícios que são, assim, maiores que possa pra mim nesse momento e pra todas as pessoas que sofrem de obesidade, que tem comorbidade, que tem diabetes, precisam fazer, tá, gente, é, é, assim, já tratou, já tentou emagrecer, não consegue, não consegue, infelizmente, a única maneira é o, a, a bariátrica. é, muitas pessoas vão dizer que é o lado mais fácil, mas não é, não é fácil, o processo é, como é que eu posso dizer pra vocês, é um processo lento, é um processo doloroso, é um processo complicado, que requer cuidado, atenção e disciplina, então, assim, é muito difícil botar isso na cabeça das pessoas, que quando a gente busca, é, esse tratamento, é porque a gente tá no ápice da, de tudo que a gente tentou, e eu tentei de tudo, pra vocês entenderem, eu tentei de tudo, eu, desde quando eu tive o pólipo no meu intestino há três anos, eu comecei a fazer dieta, dali, passei pela cirurgia do, da vesícula, tomei medicação pra emagrecer, na vesícula eu não perdi um quilo, todo mundo perde um quilo, quilos, três, quatro quilos na, na cirurgia da vesícula, eu não perdi, eu não tive essa perda de peso, perda de peso, e isso me incomoda, isso me, como é que eu posso dizer pra vocês, me, me machuca, porque de certa forma, quando você busca algo na tua vida, e você não consegue, é, esse objetivo, acaba te afetando de certa forma, e eu resolvi, hoje eu vou no pneumologista, eu vou passar por ele, se Deus quiser, vou fazer, vou, é, tentar fazer os exames, que ele passar, porque eu tenho algumas, é, dificuldades na respiração, tô tendo algumas dificuldades na respiração, é, muito ofegante, quando eu ando é muito cansativo, e, é, como vocês sabem, quem ronca muito, quem tem dificuldade pra dormir, às vezes tem apneia de sono, então vou passar pra, pra tirar essas dúvidas hoje. Tô começando, assisti a primeira palestra, e ao decorrer do meu tratamento, eu vou dizendo pra vocês aqui, como que é, como é, eu já sei, todo o processo, mas eu quero dar dica pra vocês, que pensam em fazer uma bariátrica, como que vocês vão, é, proceder, pra conseguir fazer essa bariátrica. Pelo SUS é um pouco complicado, mas tem umas dicas que eu posso dar pra vocês aí, que vão ajudar muito vocês. É, é, eu vou passar pelo pneumologista, terça-feira eu tenho a, a consulta com eles, que eu tenho que levar toda a linha de documentações, todos os meus papéis, todos os meus exames, todos, a, a indicação da minha hidrocnologista, que é o importante, com tudo que ela botou lá, é, otopedista, angiologista, tudinho bonitinho, eu vou tá levando na terça-feira. E eu vim aqui pra falar pra vocês um pouquinho, ainda, até, até domingo eu venho fazer mais um vídeo pra vocês aqui, pra falar pra vocês que, como que é o processo, como é que vocês vão começar esse processo, tá bom? Então, um beijo, hoje eu tô muito feliz, eu quero dividir essa felicidade com vocês, e falar pra vocês, que busquem o melhor pra vocês, pra vocês, não pelos outros, pra você e por você. Beijo!